30 de setembro de 2019, Japão do Volga, puro sangue lusitano, baio, bronze, 1,66m, cavalo muito lindo, castrado, para passeio, para adestramento, para início de salto, Japão do Volga, está vendo aqui na Cudelaria Aguilar, cavalo tipo exportação, muito bonito. Cavalo manso, pelagem exótica, está vendo aqui na Cudelaria Aguilar, 30 de setembro de 2019, Japão do Volga, lindo cavalo puro sangue lusitano. A Cudelaria Aguilar A Cudelaria Aguilar 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 Agu